E a gente segue falando de saúde. Vamos fazer um alerta para você aí, que está adiando o tratamento de saúde. Será que você pode adiar ou não? Algumas doenças podem sim esperar, muitas não podem. Você se tiver num caso grave, por exemplo, de leucemia ou linfoma. A gente vai falar sobre isso agora e vai responder às dúvidas e aos questionamentos. Se você tiver, pode mandar para o nosso WhatsApp 982220016, porque chegou a hora do nosso quadro Pergunte ao Especialista. Quem vai esclarecer tudo para a gente é o médico hematologista, doutor César Leite, que está ao vivo conosco. Doutor, obrigada, bom dia, obrigada pela participação. Só para a gente esclarecer para o telespectador, ele está a uma distância, só temos aqui no estúdio nós e dois cinegrafistas que estão de máscara. Chegou com a máscara na mão, todos os cuidados, né, doutor, que são necessários. Inclusive, eu estava conversando com ele e ele alertando sobre algumas doenças que podem esperar o tratamento. É preciso esperar. Agora, aquelas mais graves, claro não, né, doutor? Com certeza, Manuela. Muito obrigado pelo convite e bom dia aos telespectadores do seu programa. O coronavírus, ele tem impactado todas as especialidades médicas, porque os procedimentos eletivos, tá, eles podem esperar. Mas algumas doenças, principalmente nas áreas de hematologia, oncologia, infectologia, nefrologia, são doenças que não podem esperar. E os nossos hospitais estão lotados de corona. E isso causa um impacto muito grande em iniciar tratamentos que podem complicar o coronavírus. Quando a gente fala de doenças como, por exemplo, leucemia, quando a gente fala de linfoma, só esses nomes já assustam a gente, né? Exatamente. Mas nem todos os casos precisam ser tratados imediatamente? Não, absolutamente. A recomendação atual é que aquelas doenças, principalmente as leucemias crônicas, que podem ter um tratamento mais ameno, tá, e podem esperar, é que a gente atrase um pouco. Já as leucemias agudas, que normalmente acometem crianças e adultos em fase produtiva, essas doenças não podem esperar. E ocasionalmente, durante o tratamento, essas pessoas precisam de uma terapia intensiva. Como é que você põe uma pessoa, um tratamento que causa uma imunodepressão muito grande, numa UTI que do lado pode estar um coronavírus? A doença vai se complicar. Ou seja, às vezes, por mais assustador que seja, assustadora que seja a doença, se esse paciente estiver no ambiente hospitalar e tiver contato com Covid, vai ser pior ainda. Então, às vezes, é melhor recuar e esperar um pouquinho. Exatamente, e isso traz um outro problema, porque o que ocorre hoje também, eu dirijo um grande centro médico que tem uns 200 e poucos consultórios, e nós tínhamos lá, por dia, algo em torno de 1.600 a 1.800 pacientes dia. Hoje, nós estamos com 400. Isso não é que reduziu a doença, é que os pacientes não vão mais ao médico. Estão com medo. Eles estão com medo, entendeu? Então, nós vamos ter um pós-pandemia que vai causar uma demanda hospitalar muito grande e séria de pacientes que estão retardando o tratamento de hipertensão, de diabetes, de úlcera, enfim, de todas as doenças, não só da minha área. Mas isso vai cair de bruto na população. Isso é muito sério que o senhor falou, doutor, que a gente vai ter um pós-pandemia que vai realmente lotar de qualquer maneira os centros médicos também. A gente tem algumas participações de WhatsApp que os telespectadores mandaram. Sônia Maria, os meus leucócitos sempre foram abaixo do valor de referência. Tenho unhas muito fracas, meu cabelo está em queda, tem algo a ver com os leucócitos baixos. O último valor encontrado foi de 3.350. Esse valor não é tão baixo assim e os leucócitos têm que ser analisados por frações. Quando a gente fala leucócitos, são uma série de outros subtipos de leucócitos que têm que ser analisados, principalmente o número de neutrófilos, tá? Que é a soma dos bastonetes e segmentados, que são um tipo de leucócitos. Quando esses valores caem muito, tá? Esses pacientes têm alguma estomatologia e vão ao médico. E o médico provavelmente vai encaminhar ao hematologista, ao especialista. Em relação à queda de cabelo, zinco e... É, no caso dela, ela falou das unhas. Das unhas. O que a gente nota muito hoje, inclusive é muito bom para o coronavírus, é o uso de zinco. Porque a polêmica de tratamento de coronavírus, nós não vamos entrar aqui em debate. Mas uma das coisas que está se adaptizado no mundo é o uso do anticoagulante e o uso do zinco. Isso é uma coisa, vamos dizer, quase que unânime na comunidade médica internacional. E o zinco faz muito bem para as pessoas e muito bem para evitar o coronavírus. Mas claro, né, doutor? Sempre com uma orientação médica, a pessoa não pode sair na farmácia... Sim, mas o zinco ele pode, porque o zinco é um metal, tá certo? É uma vitamina do nosso corpo. Para você ter noção, nós temos dois quilos de metal no corpo. Desses dois quilos de metais que nós temos no corpo, duas gramas de zinco. E esse zinco pode ser obtido e comprado de farmácia. Isso é vitamina, não precisa de receita médica. E ele previne, ele previne. Agora, tem um lado bom para as mulheres, que a maior fonte de zinco é a ostra, são os frutos do mar. E o chocolate amargo. Ô, delícia, doutor. É uma delícia, mas vai engordar. Mas comprando a vitamina, eu acho que pode resolver o problema, tanto do corona como da unha quebrada. Tá ótimo. Jairo Ramalho, meu filho tem sete anos, uma vez por ano ele tem uma queda de plaquetas. Elas chegaram a 10 mil semana passada. Ele toma corticoide e sobe novamente. Qual pode ser o problema da saúde dele? Esse rapaz, ele tem um problema. Quando uma pessoa tem abaixo de 50 mil plaquetas, normalmente ele tem uma doença hematológica. Normalmente essas doenças são chamadas de púrpura, mas isso pode estar ligado a leucemias e a linfomas. Então, esse rapaz precisa urgentemente, e aí está um caso bem claro, esse cara, esse paciente, ele deve estar em contato com um hematologista ou um oncologista, até porque ele está tomando corticoide. Ok. Carlos Ribeiro, estamos com medo de tratar de outras doenças, já que a maior parte dos hospitais estão com pacientes de Covid, que é aquilo que o senhor acabou de falar, né? Deixa só para a gente concluir, doutor, tem muita pergunta chamando. Eu vou, inclusive, já deixar um convite para a gente voltar aqui numa próxima oportunidade. É, mas só porque a gente falou no início sobre a questão do transplante de medula óssea. Também pode ser adiado por causa da pandemia? É, estão sendo adiados, né? Que pode. Alguns transplantes, principalmente em doenças como o mieloma múltiplo, que nós temos terapia que pode postergar esse transplante, desde que haja um ambiente já preparado para isso, porque as unidades de transplantes, elas estão dentro dos hospitais. Mas se o doente fica grave, ele pode ser transferido para uma UTI, porque eu não tenho uma UTI específica para um transplantado. Aí que é o perigo, porque ele já está com uma imunodeficiência, que é por causa do tratamento em si, não só do transplante de medula óssea, mas do transplante renal, do transplante de fígado, etc. Todas essas doenças que têm um tratamento quimioterápico muito intensivo, elas dependem muito da estrutura hospitalar, de uma equipe multidisciplinar e desleitos vagos, sem acompanhantes ou coronavírus do lado. Ok, doutor, obrigada. Obrigada pela participação. Quando a gente fala de saúde, chegam muitas perguntas, mas uma próxima oportunidade nós o convidaremos de novo para responder. Obrigado a você, Manu. Doutor César Leite, hematologista. Esse foi o nosso quadro Unimédia em Ação. Obrigado.